Eduardo tem as melhores propostas. Ele vai lançar o novo cidadão com auxílio de 500 reais, vai financiar pequenos negócios e criar programas de qualificação para as famílias. Eduardo vai construir três novos hospitais em Manaus, zerar a fila do CISREG e levar especialidades médicas e exames para todo o interior. Eduardo vai construir 30 mil casas populares e zerar o ICMS para reduzir em 18% o valor da conta de luz. Amigo, isso muda, isso transforma.